Música 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 Aplausos Abeladas ashas que eu Flasham e mora Te dissensam que era ovo Você se voltou para a sua batória Como você quisisesse a minha espetude Sou plesas palavras E com partidas talvez Na sua Touara pigente Juntasofadeiras practiced. Ou existir Naquele dia eu Curtiria o seuyou e te diria a mim, é o grande sustentemente mais sátil. Folhei-me rapidamente os paixões mais rígidos, pois saberei que nunca levei ao colo, porém de socostas pelas partes mais malas, engraçadas e tão jovens sacadas, que aprecie até nos soltejos. Por ser perfeito, a gente tinha perdido o corpo e os olhos de nós. Fechei-me, mas as orelhas de estrada, até nos jovens de Brás e o ventinho de cada noite. Ou seja, a gente poderia saber sozinho, como o céu é o seu mais atento do torno de um momento, os os paixões mais interessantes. É tudo por esse ano, noite, dia, do ano, do ano, do ano, do ano, do ano de um momento, do ano, do ano, do ano, do ano, do ano, como este nos avais pois o limite que eu decidi só no canto tem que nos seus pequenos filhos fazia o que mais que o coração mas pra dia eu vou virar uma banda pois que a minha santa é minha camiseira que se sente pra madeira mandarei me trazer a camiseira em bolso, caramadinho cascados, discutirei com seus problemas seus salvos terá a sua fama que os seus irmãos se sabe, meus amir aaaaah aaaah . . . . Amém.